Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu trago mais um lindo modelinho no tema escola. E olha só, trouxe isso aqui nesse tom de azul, que é sempre... Sai muito nessa cor aqui, é uma das cores que muitas escolas já têm. Ó, decorei aqui com algumas letrinhas que ficaram lindas. E ficou assim, ó, um básico super lindo. Olha que lindeza que tá. Ele está perfeito. E vamos fazer isso agora, olha só. Um branco com um azul marinho, com a mesma decoração, porque ficou lindo demais. E a gente, quando fica lindo, a gente reaplica, né? Então, gente, essa aqui é a dica de hoje do canal. Espero muito que vocês venham gostar. Gostou, deixa aquele like. Se você gostar e fizer, e se você postar na sua rede social, no Instagram, Facebook... Me marca, terei o prazer de repostar a sua postagem, tá? Então, é esse. Se já gostou, deixa aquele super like e vamos lá para o passo a passo. Bom, gente, para fazer esse modelinho, eu vou usar aqui a fita número nove. Tenho duas fitas. Tenho essa de gorgorão e azul marinho, tá? Pico de pata eu vou usar esse, de cinco centímetros e meio, tradicional. E fita número dois, tá? Para o acabamento. Então, vamos lá. Aqui eu vou começar selando as fitas. Eu só selo aqui as fitas dos dois lados. Pronto. Depois de selado, vou segurar a minha fita assim, ó. Dessa forma, eu quero que o azul se destaque, então eu vou deixar ele para baixo. Então, eu vou segurar assim, ó. Levo uma pontinha por cima, assim. E essa aqui vem por baixo. Aqui a gente vai só ajustando aqui as pontinhas, ó. Se você quiser deixar passando, gente, minha língua aqui enrolou agora. Se você quiser deixar passando aqui um pouco assim, ó. Aí, você deixa. Se você quiser deixar mais igualzinho assim, você também deixa. Aqui eu gosto de deixar passando bem pouquinho. Ó, só isso aqui. Aí, do outro lado eu tenho que ver, porque tem que estar tudo certinho. Tanto de um lado quanto do outro. Pronto. É pouquinha coisa, tá, gente? Ó, bem pouco mesmo. Aqui, ó. Nesse detalhe aqui, a gente vai deixar aqui. Deixa eu pegar aqui minha fita métrica. Pronto. A gente vai deixar aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui melhor. Bem aqui assim. Um centímetro e meio. Tá vendo, ó? Pronto. Um centímetro e meio. Aqui vocês podem ver que tá já igualzinho aqui. Vou prender. Dessa forma aqui. Vou virar aqui o outro lado e vou ajustar também. Deixa eu olhar aqui, ó. Um centímetro e meio. Só um pouquinho mais. Tá vendo? Ó. O pontinho tá em cima. E prendo também. Tá? Agora aqui, a gente vai dobrar e fazer a marcação aqui do meio, ó. Você tem que dobrar bem certinho aqui, tá? No meio bem justinho. Pode usar o isqueiro ou a chapinha de cabelo. Como você achar melhor. Aqui fica um pouquinho grosso, tá? Pra fazer a marcação. Mas aí, você faz mais aqui nas pontas, ó. Pra você ter noção. Tá? Como aqui ele tá mais fininho. Então, você consegue fazer essa marcação do meio. Ó. Agora, a gente vai fazer aqui o alinhavo. Que vai ser de seis pontinhos, tá? Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Agora. Cinco e seis. Gente, tá um pouquinho de barulho aqui. Mas não se importa com o barulho. Se aparecer algum barulho, é de fundo, tá, gente? Fiz só um pouco preocupada de tirar a concentração. Ó. Vou tirar, ó, esse pedaço de fita aqui, de linha. Olha como ficou, ó. Ficou assim. Tá vendo? Aí, agora, eu puxo aqui. Já ajusto assim, ó. Dessa forma. E aqui, eu dou algumas voltinhas. Pronto. Tem quatro voltinhas. Aí, agora, eu vou... Finalizar aqui, dando alguns pontinhos. Prontinho aqui. Agora, dou uma puxadinha assim, arrumando, tá? Esse modelinho, tanto você pode usar ele desse lado, assim, ó. Como desse lado aqui. Eu vou usar do mesmo jeito que tá o outro. Desse lado aqui, ó. Tá? As pontinhas zeradas pra lá. Aqui, a gente vai arrumando, ajustando tudo. E fica assim. De início. Aí, aqui, ó. Eu vou só ajustar as pontinhas aqui. Se quiser deixar assim, aparecendo um pouco. Fica legal, tá? Só tem que arrumar, né? Pode deixar aparecendo. Tá? Vou só arrumar mais um pouquinho, que eu não tô gostando do formato esse azul. Ó. Pode deixar ele todo, todo juntinho, selado. Ou pode deixar assim, ó. Um pouco do branco aparecendo. Certo? É aqui, vem e ajusta também. Só cortar um pouquinho, mas o azul, ó. Vem aqui. Vai ter a noção pela lateral. Prontinho. E fica um pouquinho só aparecendo. Pronto. Tá vendo, ó? Aí, vou arrumar essa bagunça. Pronto, gente. Aí, fica assim. Olha só. Agora, vamos aplicar aqui o bico de pato. Segura aqui um pouco aqui, até a cola esfriar. Pronto. O bico de pato já está aqui coladinho. Agora, vamos para o acabamento do meio. Usando aqui a fitinha número dois. Então, gente. Esse laço fica lindo, tá? Dá para vocês montarem a coleção de... Escolar, né? Toda. Usando alguns modelinhos de fita, né? Básico, que vai ficar muito lindo também, tá? Pode usar pompom também para dar vida às suas coleções. O pompom de malha também. Algum tipo de letrinhas para os seus lacinhos escolares ganham a vida. Ficar com a cara mais escolar, né? E aí, finalizo aqui agora esse detalhe, ó. Pronto. Viro, arrumo. E olha só. Que coisa mais linda. E dá para você fazer aí, né? E dá para você fazer aí, né? Todo o tema escolar. Aqui, se você quiser fazer parzinho, ele fica um pouquinho grande. Eu acho, né? Mas vai muito de gosto, né? Tem gente que gosta. Olha só. Ele fica com nove centímetros e meio. Então, para parzinho, eu acho que já não fica legal. Agora, se você quiser fazer ele um pouquinho maior, né? Você pode aumentar aí as medidas. Fazer com trinta e cinco, trinta e seis. Que vai ficar maiorzinho e vai ficar lindo também. E aqui, para dar vida a essa peça, eu vou usar essa cola. E vou usar essas letrinhas aqui, ó. Eu até deixei já algumas separadas aqui. Para facilitar. Mas são essas letrinhas aqui, gente. Elas são tipo... Parece emborrachada, ó. Eu tenho bastante delas aqui, ó. Todo ano eu uso ela. Ela sempre faz sucesso. Todos os anos. Então, eu vou usar ela. Já separei as letrinhas que eu quero. Vou fazer a colagem do mesmo jeito. Esse aqui, ó. Tá? E vou usar essa cola. Porque colou muito bem, tá, gente? Colou bem demais. Estou gostando muito, muito dessa cola aqui. Estou preferindo ela do que a T6000, é. Estou amando essa cola aqui. Ó, já coloco duas vezes, ó. Coloco aqui, uma aqui em cima. E duas gotinhas já na parte aqui de baixo. Porque ela demora um pouquinho, né? Para secar. Pronto, assim. Ela solta só um fiapozinho, mas depois a gente faz a limpeza, tá? Eu tenho que fechar logo ela, porque senão... Pode ficar dura. Ó, eu pego a letrinha A. Que é a cola aqui. B. E a outra C. A, B, C. Ó. Aí você decide se você quer ela juntinha, se você quer mais separadinha. Aí eu gosto de apertar assim um pouquinho. Que é para ficar bem fixo a colagem. Isso é muito importante, tá, gente? Todo o processo de uma colagem você precisa fixar um pouco. Que é para ela colar, tá? Estou removendo aqui esse fiapozinho. Mas pode usar o acetona com o contonete, que sai mais rápido ainda. Ó. Aí deixei, apertei aqui um pouquinho, ó. Já tá, já secando. Olha. Que lindo que fica. Aqui você pode usar o aplique ou somente assim, ó. Esse detalhe que fica lindo, tá? Vai aí de gosto, seu cliente. Aqui a gente vende muito assim. As clientes preferem muito sem aplique. Tem as que gostam com aplique. E tem as que gostam somente o básico com algum detalhe, né? Que tenha letra ou que lembra a escola. Ficou assim o resultado. Ó, a lateral branquinha aparecendo aqui, né? Ó, do azul. E desse outro lado aqui também, ó. Então, gente, ele fica assim, perfeito. Depois você finaliza aí, é... Com etiqueta, borrachinha, se a sua cliente gostar, tá? Não esqueça sempre de aplicar em uma papeleta. Para deixar a sua peça perfeita, gente. E olha só o resultado final, gente. É lindo demais. Demais mesmo. Fica perfeito. Olha esse tom de azul. Que perfeição, gente. Muito, muito perfeito. Então, imagina. A gente aqui já fez dois lacinhos escola. Esse aqui foi do vídeo anterior. Depois eu decidi colocar essas letrinhas. Achei que ficou fofa. Olha só. Porque é assim, né? A imaginação vai fluindo. Mesmo depois do laço pronto, aí você vai pensando. Vai se perguntando. Ah, o que eu poderia fazer pra esse modelinho aqui melhorar? Muitas vezes a gente quebra a cabeça querendo um modelinho novo. E não precisa. Você pode renovar o modelinho que você já tem com alguma coisa. Um aplique. Uma decoração. Tá? Às vezes até mesmo uma fita. Mistura de fita. E vai sair aí um modelinho perfeito. Então, aqui já dá pra juntar, né? Esse tom de azul é diferentíssimo. Mas eu falo assim, os modelos, tá? Claro que você vai fazer todos no mesmo tom da escola. Ó, já temos dois lacinhos para a nossa coleção, tá? Mas aqui o foco é esse. Tá aqui finalizado. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!